Música Acabou aí, Luz? Não tinha mais nada em Nova Iguaçu Não tinha mais nada de rock'n'roll A gente fez o rock'n'roll crescer em Nova Iguaçu Nós fizemos o rock'n'roll voltar pra Nova Iguaçu Duas, quatro e chuvas, vamos passar a mão Eu quero te encontrar, eu quero te encontrar Será pra achar o amor Música 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 Pessoal, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos os idosos E eu agradecer muito aqui a iniciativa do Augusto E fazer esse evento, que ele mesmo Nesse dia de hoje, não diria bastante contra o país Quer que você goste de turística ou não Então quando a gente pega e faz uma iniciativa Como essa, do Rock'n'roll pra fome Aqui em Corumbá, em Nova Iguaçu A gente está aqui a, sei lá, 500 metros do África do Toritano E a, quase 100 metros do Centro do África do Sul Da Via Luta É uma iniciativa de violência É uma ação positiva Então a gente só queria vir aqui E a gente está muito, muito Tá? É... Novo Rádio, essa iniciativa do Augusto E dizer que é um causa E quando uma instituição de direitos humanos Que trabalha pra promoção e rever os direitos humanos Apoia qualquer tipo de iniciativa Essa iniciativa dessa forma Te avança em glória Isso é muito importante Às vezes ações mais simples Salva vidas Isso é uma vida, não é uma vida pra nós, não É essa uma vida de perspectivas Então é isso com orgulho Do trabalho dele de produção cultural Do trabalho dele, custos alternativos E o seu cinema de guerrilla Que geralmente promovem Então a gente está aqui Acompanhando, apoiando Agradecer, agradecer Todas as bandas também Que vieram participar Faz muito, muito, muito Sabe, louvar A criação proposta E esse aqui está agradecendo E a gente queria só Passar a porta Agradecer A gente vai recuperar Essa Essa Causa Que a gente Começou Desde 2004 Normal que início da família E a gente vai Essa é a nossa 10ª festa Exatamente Desde 1991 E a Acompanhosa Está aporando E vai continuar aporando Os próximos eventos De hoje em dia Em março A gente está aqui de volta Com o Mara Roque A Acompanhosa A Acompanhosa Com o Mara Roque A direção A gente vai fazer festival de curta pra cá, outros espaços culturais, exibição de três educativos sobre violência, sobre lixão, sobre problemas sociais, sessão de cinema, RPG, games, anime, tudo que envolva a construção da alternativa e, claro, que a gente sempre vai fazer festival de curta pra cá, outros espaços culturais, exibição de curta pra cá, outros espaços culturais, exibição de curta pra cá, outros espaços culturais, exibição de r impressionante por ira sob a ciência, inclui polara, podemos encontrar uma dor, equal, limpa // r syllabus conjunturais, exibição de curta pra cá, outros espaços culturais, exibição de A CIDADE NO BRASIL É uma nostalgia terrível rever a galera, rever como a gente era moleque na verdade, mas era uma molecagem boa pela época, a gente curtiu a adolescência muito intensamente naquela época, a galera toda, esses caras aqui, mas é muito legal você disputar num lugar que fez parte da adolescência. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto